Procedimentos e atendimentos médicos que são levados à justiça demoram em média um ano para serem respondidos no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, desde 2020 são mais de 340 mil casos anualmente e a quantidade aumenta a cada ano. Somente em 2022, mais de 295 mil processos foram abertos na justiça, contestando algum aspecto do atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Enquanto no Sistema de Saúde Privado, foram 164 mil processos, totalizando quase 460 mil reclamações no Judiciário sobre a saúde no Brasil. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Já quanto ao tempo que o sistema judiciário demora para julgar essas reclamações, varia de acordo com o tipo de serviço. Um dos mais demorados é o processo de doação ou transplante de órgãos. Até 2020, eram esperados até 621 dias para a justiça dar uma resposta quanto a essas situações. No ano seguinte, o tempo necessário diminuiu para 439 dias. Já em 2022, o tempo de espera quase dobrou, chegando a 825 dias. Neste ano de 2023, o tempo de demora para respostas sobre os processos pode levar 713 dias. Para casos de câncer, em 2020, o paciente precisava esperar, em média, 277 dias para saber se teria direito a receber o tratamento, tanto no SUS quanto no sistema privado. Neste ano, a espera já aumentou para 322 dias. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde destacou a importância das decisões em instâncias superiores, consolidando entendimentos e trazendo maior segurança jurídica aos jurisdicionados e também ao sistema como um todo. A associação ainda afirmou também que entende ser fundamental a ampliação dos serviços oferecidos pelos núcleos de apoio técnico do Judiciário, onde os magistrados podem solicitar apoio a um corpo técnico capacitado em questões envolvendo a saúde. E o Ministério da Saúde também foi procurado para se posicionar sobre estes processos, mas ainda não deu retorno, pelo menos até o fechamento desta reportagem.